Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, atendendo algumas sugestões aí dos nossos seguidores. Estamos aqui hoje para mostrar a colagem e a montagem final janelas, janelas rústicas. Então temos aqui uma janela já colada, ainda falta a montagem final, a colocação das travessas e parafusos. Mas vamos mostrar aqui a etapa de colagem. É simples, com ferramentas simples que quase todo mercenario tem. Vamos mostrar a montagem através de almas, essa colagem aqui com almas. E o processo de montagem até a janela ficar pronta. Ok? Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui o material que a gente precisa. Como a gente já mostrou anteriormente a abertura dos canais, aqui estão as peças da janela, devidamente numeradas, como eu já falei anteriormente. Vocês vão ver que isso vai fazer sentido agora na hora da montagem, certo? Ferramentas que a gente vai precisar. Eu vou usar cola, pincel, grampos, eu utilizo martelo de borracha, para não amassar e não danificar a madeira. Um canivete ou uma faca, sarrafos para alinhamento, de preferência uma madeira bem dura. Isso aqui é Paraju, ou conhecido como algumas regiões aí, como uma saranduba. E os grampos, né? Os nossos grampos aí, para fazer a prensagem dessa janela. Aqui nós vamos trabalhar prensando duas bandeiras de janela com um só conjunto de grampos. Aí no final vocês vão entender o processo que a gente faz mais para rendimento de serviço. Se você quiser prensar uma de cada vez, não tem problema nenhum. Mas no nosso caso, que é bastante janela para prensar, a gente faz de duas em duas e dá um rendimento bacana. Beleza, pessoal? Então vamos acelerar o passo da colagem aí. Bom, vamos iniciar então o processo de colagem da janela. A gente já mostrou nos vídeos anteriores que a gente enumera as peças. Aqui estou com três enumeradas na sequência. E agora na montagem também isso vai fazer diferença. Para que todas fiquem na sequência e do mesmo lado. Para ficar com o alinhamento perfeito aqui nas junções. Então vamos aqui passar para o passo da colagem. Aqui a gente faz de forma simples. Usa até uma prancha para prender a primeira régua aqui. Para não ficar virando. Cola, uso num vídeo de ketchup, pessoal. Facilita muito o trabalho aqui para não ter muito desperdício. Passo na primeira peça. Lembrando, a numeração ficar do mesmo lado. Aí eu já passo na segunda peça para a cola ir descendo. Ela mesmo já vai descendo para... No rasgo aqui para adiantar o processo. Passando cola ir, a gente passa bem para a etapa da alma. Essa alma vai descer dentro dessa canaleta aqui. Tem que ser passado cola nela. Espalhado com o pincel. É muito importante. Tem gente que não faz, mas a colagem não fica boa. Por experiência própria, já fiz o teste. A colagem que é passada, espalhada nas duas peças. Ela fica uma colagem mais resistente. Eu já fiz uma. Só coloquei a cola e prensei. Já fiz uma da maneira correta. Com certeza a colagem que é espalhada com o pincel. Do jeito que manda. A norma da cola branca, ela fica melhor. Então a gente já passou cola nos rasgos. A gente vai para a etapa da alma. Mas deixa eu encerrar. Mas nós ficamos. Então概 a reverse mesmo. Vamos lá. 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 Deixa eu encerrar. Obrigado. Obrigado. Pessoal, cola, não precisa ter dó de cola, se quer um trabalho bem feito, tem que passar cola em abundância, tem que passar, espalhar bem a cola nas duas superfícies que vai entrar em contato, é o que vai fazer o trabalho ficar bem feito, bem seguro. E a gente deixa prensando aqui durante 24 horas, é o que recomenda essa cola que a gente está usando. A gente vai fazer a montagem subsequente aqui e daqui a pouco a gente vai estar prensando as janelas aí e deixando as 24 horas que eu mencionei. Falando sobre as almas, eu já ia me esquecendo de mencionar sobre elas. Aqui na mercenaria, uma dica importante, que na mercenaria a gente faz essas almas de restos de madeira, viu? Madeira de repente que sobra uma fatia de uma prancha, de uma tábua, a gente vai guardando para a gente fazer essas almas. Mas aí surge a pergunta, ah, mas eu preciso de... a alma precisa dar o tamanho exato da peça, da janela ou da porra? Não pessoal, se você tiver sarrafos menores, como é o caso desse aqui, ele não vai dar o tamanho total. Se você tiver sarrafos menores, você pode muito bem aproveitá-los, ao invés de você jogar para o lixo, não sei, você pode aproveitá-los para a alma. Uma dica importante é que eu utilizo, para reaproveitar isso daqui, eu utilizo uma alma inteira. Se eu tiver que emendar, aí eu emendo uma. Depois eu utilizo uma inteira e emendo uma. Isso não faz tanta diferença, mas é um método que eu uso, que eu acho bacana. Então aqui a gente vai fazer agora uma alma que não vai ser inteira. Ela vai ser emendada no meio, ou não necessariamente no meio, e funcionamento é o mesmo. Não interfere na qualidade do seu trabalho, não interfere na resistência da janela. E eu ainda vou deixar uma outra dica sobre o ripado aqui, que você pode também, nessas janelas e portas, eu acho que nessas janelas todas que eu estou montando aqui não tem nenhuma emendada. Mas você pode, por exemplo, utilizar dois sarrafos, que talvez você tenha aí na marcenaria, você pode muito bem utilizar dois sarrafos e emendá-los no meio. Como se aqui fosse um corte, você abre uma alma e coloca. Você pode trabalhar com eles emendados. Claro, você não pode emendar a janela inteira, mas numa janela de seis réguas, você pode emendar duas ou três réguas tranquilamente, para você fazer o melhor aproveitamento do seu material aí na marcenaria. Certo, pessoal? Olha aí, a alma foi emendada, sem nenhum problema. Vai fechar a próxima régua aí e vai ficar um trabalho excelente. Vamos lá, vamos lá. Lembra, pessoal, que é interessante já ir tirando esse excesso de cola que começa a escorrer aqui nas frestas. Normalmente, quando o cliente for envernizar essa janela lá, fica uma manchinha, tá? Então, quanto menos cola escorrer, é melhor. Então, aí, a alma foi emendada, o trabalho continua da mesma forma. Bom, então, nossa janela já está devidamente colada, né? Já passamos cola, instalamos as almas em todas as frestas aqui. E, ó, a gente já está iniciando o processo de prensagem. Já consigo até levantar a janela aqui. Estamos iniciando aqui o processo de prensagem na janela. Nós vamos utilizar aqui, além daquele sarrafo, né? Esse sarrafo aqui, que a gente já mostrou anteriormente, os grampos, né? Os grampos aqui de ferro fundido. E esse sargento. Fabricação nossa aqui, a gente viu os que fabricou, a gente tem alguns aqui. Vou deixar o card aqui em cima, para quem quiser ver como que é feito esse sargento. Também é a fabricação nossa aqui, fica super barato. E é muito bom, vocês vão ver agora que é uma ferramenta excelente. Então, aqui, ó, dando continuidade, a gente utiliza o sargento apoiado por baixo, né? Deixando sempre, deixando sempre, uma... Uns 10 a 15 centímetros da cabeceira, aqui, né? Do topo da janela, para a gente poder entrar com esse sarrafo aqui depois e colocar os sargentos aqui para manter o alinhamento. Os grampos, né? Para manter o alinhamento. Certinho, pessoal? Então, antes mesmo de iniciar a prensagem, eu já costumo colocar o grampo aqui. Eu já costumo colocar o grampo sem apertar, né? A gente só instala ele aí, não faz aquele aperto, né? Pode ser colocado outro sarrafo por baixo, um por cima e um por baixo. Fica melhor, que é excelente. Mas, no nosso caso aqui, a gente vai usar somente por cima, que está atendendo bem. A gente mantém o grampo apoiado na peça e a gente já inicia o processo de prensagem. A gente vai apertando aqui, apertar, se possível, né? Se possível, o ideal é que a gente faça o aperto dos dois lados aos poucos, né? Vocês podem ver aqui, vai minando cola e na fresta aí. Aí a gente vai apertando, aperta os dois lados. Esse grampo é muito bom, né, gente? Aí já está numa prensagem satisfatória. A gente vai fazer o aperto aqui, ó, desses grampos aqui. Esses grampos aqui vão manter esse alinhamento aqui, tá, pessoal? Para não canoar, né? Aqui na minha região o pessoal fala em colhar, mas é... Para não acontecer a canoagem aqui, ó. Porque mesmo esse sargento nosso aqui é tuba de parede bem grossa, mas mesmo assim, quando você coloca pressão mesmo, ele costuma canoar. Ou encolhar, como o pessoal conhece aqui na região. Gente, eu aperto dos dois lados. Aqui eu estou usando dois grampos, mas se houver necessidade, podemos usar um terceiro, que não é o caso aqui. Vocês podem perceber que fica bem alinhado. Então, fica um trabalho excelente. Colagem, 24 horas. Eu deixo aqui 24 horas. Vou tirar só no prazo certo. Como vocês viram, eu mostrei uma janela montada. Vira uma peça única. Fica excelente o trabalho. Pessoal, quem tiver gostado do vídeo, puder nos ajudar, deixando o joinha, se inscrevendo no canal, a gente vai estar deixando essas dicas aqui regularmente, sempre que possível, gravando dicas de como fazer, vídeos mais curtos, dicas de ferramentas, vai ter aí toda semana no canal. Quem puder nos ajudar, ativar o sininho, se inscrever, deixar o joinha, a gente vai estar postando sempre aí para vocês. aqui, então, dando segmento aqui na montagem final da janela. Aqui já cortamos as travessas. Essas aqui são as duas travessas. Essa janela vai ter as travessas em formato Z. Formato Z. Então, ela vai ter essas duas travessas aqui e vai ter uma outra travessa cruzada. É uma janela bem no estilo antigo e muito robusta também. É... Uma janela muito durável. Então, pessoal, rapidamente aqui, essa travessa aqui está com 5 centímetros de largura por 2,5 de espessura. Ela vai receber parafusos, cabeça francesa, esse modelo de parafuso, vai atravessar, né, as duas peças e vai parafusar. Ficar bem rustico e bem robusto. Então, aqui, a gente vai fazer um rebaixo para estar escondendo a porca, para a porca não ficar sobrando para fora. Fica... Além do trabalho ficar mais bonito, fica sem risco da pessoa passar a mão na ponta ou esbarrar com o braço ou alguma coisa na ponta do parafuso e se machucar. Como vocês podem ver, eu já fiz as marcações, né, onde vai as furações e o rebaixo. Tudo centralizado. Vou fazer os rebaixos aqui, centralizados aqui. E logo em seguida, a gente vem para cá já para fazer a furação e a montagem. Tá? E também vou explicar como que a gente monta a travessa na diagonal aqui, né, o chamado Z. O pessoal gosta muito da janela formato Z aqui. Então vou ali para a máquina ali, para a furadeira de bancada, fazer os rebaixos aqui e rapidinho a gente já vem fazer a montagem aqui. Aqui na furadeira de bancada, eu já coloco um batente aqui e já deixo regulado aqui, com a regulagem para a furação ficar centralizada. Então eu coloquei aqui, vou fazer as furações, já sei que vai sair centralizado porque está regulado já para fazer todos assim. Esse rebaixo é basicamente a conta certa de a porca, né, ficar embutida. para não ficar para fora aqui da travessa. Certinho? Então a gente vai passar para a montagem lá agora. Nessa etapa, a gente vai fazer as primeiras furações aqui, furações das cabeceiras aqui. Eu deixo preso aqui com o sargento, né, as duas travessas já estão presas na ponta aqui com o sargento. A gente regula certinho onde foi marcado. Primeiramente eu faço os furos das cabeceiras, aí a gente aplica cola, prende os dois parafusos das cabeceiras, já depois de aplicado cola, a gente prende, depois a gente já fura tudo no lugar e é só colocar os parafusos. Notem que procure sempre o parafuso bem centralizado nas peças para ficar com um visual bacana. e é só colocar os dois parafusos. 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 Vamos lá. 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 Pessoal, então está aí o resultado A gente tirou as quinas aqui Para não ficar Resultado das janelinhas Já feitas, no parafusado Muito resistente e pesado Vou deixar algumas fotos Delas todas prontas Qualquer dúvida Que vocês tiverem Pode deixar aí no comentário que a gente vai estar Respondendo a todos aí E aí E aí E aí E aí E aí